Famoso que é famoso, a fila não anda, a fila voa, porque tem começo, tem gente que começou o ano com um namorado, mas vai terminar com outro. Porro rápido, né? Muito. Hoje é dia 5? 4? Hoje? Sim, que dia é hoje? Hoje é dia 4. E tem também os casais que se separaram, o divórcio acabou em escândalo. Fabiola, Tina Roma, ela vai trazer para a gente, isso são informações direto dos Estados Unidos, olha. Dezenas de celebridades se casaram, anunciaram noivado e tiveram filhos em 2017. Mas também houve uma série de desgostos amorosos. Um dos casais que está dando o que falar é Celina Gomes e Justin Bieber. A cantora, diagnosticada com lúpus, passou por um transplante de rim, o rim da melhor amiga. Celina começou o ano com o namorado, The Weeknd, e terminou o ano com outro, Justin Bieber. A volta com o ex não foi muito tranquila. Quando a mãe dela descobriu, o bate-boca foi feio com a filha e a tumultuada briga terminou no hospital. Tumultuado também foi o divórcio de Johnny Depp e Amber Heard. Os documentos do Tribunal de Los Angeles detalharam que o ator teria que pagar 25 milhões de reais para a ex, que disse que o valor seria doado para uma instituição de caridade. Os atores Ben Affleck e Jennifer Garner oficialmente solicitaram o divórcio em abril, quase dois anos depois de se separarem. O ator passou por uma longa reabilitação do vício em álcool e drogas e agradeceu a ex-mulher pelo apoio. Janet Jackson se separou do empresário bilionário Issa Omaná, apenas três meses depois do nascimento do primeiro filho do casal. Aos 50 anos da cantora. A ex-spice girl Mel B pediu o divórcio após quase 10 anos de casamento. Um dos pivôs da separação foi a babá dos filhos do casal. Várias estrelas do showbiz aumentaram a família em 2017 ou anunciaram que fizeram encomenda a cegonha. George Clooney e Amal Clooney ganharam gêmeos em junho. No mesmo mês, Beyoncé também deu à luz gêmeos em Los Angeles. E o casal mais poderoso da música deu muito o que falar em 2017. Jay-Z confessou que traiu Beyoncé. O que a gente ainda não sabe é quem é essa tal da Becky do Cabelo Bom, que a cantora se refere na música que conta que o marido andou pulando a cerca. Será que a gente vai descobrir isso em 2018? Tchau, 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 tchau.